Casas dos bichos! A produção. Reprodução. É uma carona, bro? Não. Foda-se. Que porra foi essa? É com medo, Homem-Aranha. Mais aranha. Mais aranha. Mais aranha. Mais aranha. Homem-Aranha. Eu uso minha aranha. Eu uso minha aranha. Os dentes ainda mexem. Quer dizer que na norma... Quer dizer que na norma... E se você arrancar o dente, o cara vai ficar Infeliz. Vai querer matar outro pra por aqui. Ah, então vou arrancar. Opa, tudo bem? Quer saber como é que chama isso? Cornívoros. Hoje vocês vão Aprender um pouco sobre animais. Hoje estou na casa do homem. Hoje estou na casa do Senhor. Richard. Rasbúcio. Isso. Acompanhe o vídeo. O vídeo hoje vai estar interessante. Porque eu quase descobri que eu tenho medo de alguns animais. A gente vai fazer duas paradinhas, tá? A gente vai ter a lança da caixa agora. Que estão sempre com os animais. Depois a gente vai fazer um tour pela casa. Em alguns dos animais que a gente vai fazer pra segunda gravação. Sim. Então esse é o momento que tu pode aproveitar e gravar Coisa pro teu canal também, tá? Sim. Vou roubar ideia. Olhando aqui pela floresta. Essa aqui é o Don Vale. Uma floresta do México. Inclusive essas árvores aqui são venenosas. Não pode estocar. Você sabe o nome dessa planta aqui? Não, não sei. Não? Não. Você não estudou? Eu estudei, mas aqui eu nunca vi essa planta na minha vida. Essa aqui é a... Sabe? Anaconda. Já assiste anaconda? Já. Essa aqui é a planta que ela come. Eu tenho um amigo angolano. Tinha talvez? Trabalho num hotel lá no Pantanal. Ele também era mais... Gosta muito de branco. Hoje eu tô meio... Tô meio tenso. Hoje eu vou... Vou brincar com animais. Chegar na cubra do bicho, as rasmo... Ah, eu pensei que fosse de verdade. Um tubarão lá atrás, velho. Onde? Lá no fundo. Ah... E as rascomas, eu tô à frente. Lá no fundo. O que é isso? Aquele volante de navio. Acho que é lame mesmo. Fica pra pensar, será que esses ossos são de verdade mesmo? Cara, acho que é, mano. Ah? Acho que é, mano. Olha isso aqui. Ah, mentira. Mentira que o volante do bar fica assim bem grande. É, pô? Mas no chume é pequeno. Além de mesas, nunca tem essa belezura aqui. Pra vocês que não sabem, este aqui é o peixe... Ah, caramba! Pra me olhar! Caralho, ele tá com cara de puto, velho. É bronze. Não, não é bronze, é... Bronze? Como assim bronze, cara? Não é bronze, eu esqueci o nome. Couro? Couro. O que que tu falou bronze, cara? Mas tu cabe aí dentro, mano? Ah? Cabe dentro desse tubarão? Eu acho que cabe, mano. É cabo ou cai, velho? Esse peixe aqui? Ele tá muito puto, mano, esse peixe. Olha esse aqui. Esse aí é madeiraço. Ele tá te olhando, tipo, tá meio boa. Esse aqui tá olhando pra nós, no fundo da alma. Sabe quem inventou esse aqui? É o da Vinci. Sério? Ah, foi o da Vinci? Foi. Tipo, um protótipo, óbvio. E, Batista, vamos te preparar surpresas aí, cara. O Richard chegou? Agora tá... Vamos tá lá. Mas eu não posso saber nada, Pedro. Eu tô... Surpreso, cara. Você já sabe o que vai lascar. Você já sabe disso. Você está na minha casa? Eu começo assim, né? Você já sabe que coisa boa... O que o Richard faz da vida? Ah... É por aí. É por aí. Ah, então eu vi pra ver... Eu tô com medo já. Pô, se você sair de Angola e veio pra cá, cara... Você já fez, cara? Já... Já foi corajoso. Em Angola tem bichos piores. Ah, lá tem. Lá tem. Lá tem. Mas eu nunca vi. Então é diferente. O que tem de perigoso lá, cara? O que tem de perigoso lá? Minha mãe. Esse drip aí custou quanto? Eu vi com um drip realmente de astrólogo. Astrólogo? É, Batista. Tá chegando a hora, hein? Hã? Tá chegando a hora, hein? Fazer como? Se trabalha lá fora... Qual bicho que eu tenho mais medo? Bicho que eu tenho mais medo? De todos. Piroca. Qual bicho que você tem mais medo? Bicho? Não sei. Não sei. Salve, salve, família. Hoje eu tô aqui com o senhor Richard Gasmus. E hoje vamos aprender... Não, hoje ninguém vai aprender. Hoje eu vou me fuder. Pra quem não conhece, o senhor Richard Gasmus é um jogador de futebol famoso. Já jogou em África. Inclusive estamos aqui a trocar ideia sobre a gola. Ele disse que lá é muito caro. Em Moçambique. Eu joguei em Moçambique. A gola era muito caro pra jogar bola. Eu joguei lá em Moçambique. O dia do vídeo vai ser a seguinte. Vamos colocar bichos na caixa. Eu vou ter que pegar pra adivinhar que bicho é. Vou sentir desconforto. E esse bicho eu... Na verdade eu esqueci que ele vinha aqui. Não é um bicho nacionalista. Não? Não. Não, não, não. Você vai ter que descobrir, não é isso? O jogo é esse. Mas esse bicho veio... Olha que loucura, da África. Mentira. Juro. Você vai enfiar a mão pela direita aqui. Esquerda do vídeo. É agora. É agora. Você tá pronto? Vem pra cá. Depois. Você não vai se machucar hoje. Não? Não. Não vai se machucar. O que você vai superar? Algum asco? Algum medo? Talvez você nem sabe o que é. E talvez você supere um limite que você nem sabe. Se você visse o bicho, talvez você não colocasse a mão. Enfia a mão com vontade ali dentro. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir na confiança. Posso ir? Pode ir. Ah! Aliás... O que que aconteceu? É que eu sou meio... Tá, ok. Pode transpirar. É normal? Tudo certo. Aqui você tem que enfiar a mão embaixo. Eu vou te ajudar. Posso te ajudar? Ajuda. Vem um pouquinho. Ah, eu gostei dessa pulseira. Vamos falar sobre a pulseira? Não. Vem cá. Depois eu te explico. Contro tudo sobre a pulseira. Pode ir. Pode ir. Tá indo bem. Pera aí, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Pera aí. Que isso? Meu Deus do céu. Vai indo aí. Vou te ajudar. Caralho. Que bicho é esse? Que bicho? Ai! Aí. É uma pelereca. Que pelereca? Não. Que pelereca? É uma barata? Quanta chance você tem? Não tem medo de barata? Não. Nem nojo? Não. Por que você tá gritando aqui? Agora abre a mão. Caramba! Essa é uma barata de Madagascar. Bem-vira. Verdade, cara. É uma das maiores. É uma das maiores. Outra diferença é que o cara não teve coragem de trazer a caixa pra mim. Ah, não teve a caixa pra mim. Ele viu, cara. Ele viu. Ele viu. Sacana viu. Não, eu não vi. Ele viu. Sacana viu. É sério. Você viu. A gente sabe. E por isso você merece um castigo. Ih. Já daqui a pouco. Eu vou pensar um pouco. Eu não vi, eu juro. Agora então enfia a mão. Já que você já viu, agora você enfia a mão. Isso. Agora enfia a mão. Enfia a mão. Agora. É. Enfia a mão agora. Agora? Enfia. 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 Eu sou teu pai. Vai lá. Enfia a mão. Enfia a mão. Agora. 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 A mulher mexeu. A mulher mexeu. A mulher mexeu. Ei cara, gostou de ir pegando as cobras? Pegando os ratos? Eu não gostei. Eu até agora estou em trauma. Acho que vamos gravar agora. Fala. Todo mundo aí, cara? Tu lavou a boca, mano? Não. Estou pra transpirar. Fui tranquilo, não foi? Não foi. Correu tudo bem, cara? Tu está bem aí? Eu ajudo. não foi não foi não foi eu tenho um trauma com cobra aquilo que eu falo sobre isso eu nunca vi uma cobra pessoalmente eu sou isso que é feitiço que é feitiço mas tu gostou da cobra do rio que eu gostei da cobra do rio coloquei na minha mão se eu vou mostrar a foto que tem aí é para quem não sabe essa cobra aqui eu já estudei sobre ela já já sei muito sobre ela é uma cobra da áfrica do rio e aí você vai cantando cara não para eu peço aqui ó e aí o que que tá dizendo as lá em lá você tem um mundo meu muito muito ruim essa forma tipo quando você mata e come sabe aquele vai ficar se mexendo tá bom além disso sabe aquele leite e aí ele gosta aquele leite e eu a cobra assaltou na É um gosto de planta, sei lá que porra que é. A larva soltou o leite. Hoje vocês vão conhecer a casa do Richard de Rasmus. O Richard de Rasmus, você tá um... Fiquei de olhada. Realmente, exatamente como é que funciona uma aranha. Elas deitam teias que você tem que ter, no mínimo, cuidado. Que é pra você não se magoar. Tá vendo? Ela tá deixando teias. Pra quê? Pra... Aranha, tem deitar no cu. Olha aí. Olha essa jibóia arco-íris. Ela muda de cor no solo. Olha só, sol. Eu vou acabar o meu vídeo aqui. Tá chovendo. Então, vou acabar o vídeo aqui. E o próximo vídeo que eu vou fazer aqui na casa do Richard. E eu quero que vocês não perderem o vídeo. Vai ser tudo pela casa dele. Então, espero que vocês gostem muito desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo completo, vocês vão olhar. Salve a sua família. Podem ver lá no flow. Salve a sua família, que tá aqui na descrição. E é isso. Quero uma novidade pro Brasil. Pra Angola. Pra Moçambique, pra São Tomé e Príncipe. Pra Portugal. Pra... Pra todos os países que falam português. Até amanhã. Falou. Tchau.